A denúncia de que as perguntas na CPI da Petrobras foram combinadas entre senadores governistas, depoentes da estatal e funcionários do Palácio do Planalto repercutiram na oposição, que entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República. A oposição tem que adotar uma postura de rigor nesse momento, denunciar a farsa e, se necessário, até se afastar da CPI mista, como procedemos em 2009, apresentando o nosso relatório à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal e protocolando todas as representações em função das denúncias necessárias. Eu creio que esse seria um procedimento à altura das exigências da sociedade nesse momento. Na Comissão de Educação, os senadores aprovaram um projeto de Álvaro Dias que garante transparência aos gastos da CBF e das federações estaduais de futebol. Um avanço à aprovação do projeto coloca a CBF no lugar que ela deve estar, como manipuladora de recursos públicos, porque a principal fonte de receita da CBF é a seleção brasileira, patrimônio cultural do nosso povo. Portanto, são recursos públicos que deveriam contribuir, inclusive, num processo de desenvolvimento econômico do país. Nada mais justo que a CBF seja obrigada a prestar contas, seja fiscalizada, se imponha normas de fiscalização e controle com auditorias permanentes, com prestação de contas, com comunicação ao Banco Central de transações com o exterior, com publicação na internet dos contratos celebrados, com comunicação ao COAF, com conta única, enfim, uma gestão que seja moralizadora. O senador também participou da audiência pública para debater o decreto presidencial que dá poder de voto aos movimentos sociais. Álvaro Dias, autor do projeto que anula o decreto, disse a ministros e juristas que a política de participação social não poderia ter sido imposta por decreto, sem a participação do Congresso. O decreto fala taxativamente em instituir, criar a política nacional de participação social e o sistema nacional de participação social. Ninguém é proprietário disso. O poder legislativo tem representação legal, eleita pelo povo, para participar dessa discussão. E o senador Ariguli diz de alguma informação que existia um projeto aqui no Congresso Nacional que não foi para a deliberação. Infelizmente, não foi. Álvaro Dias lamentou ainda em plenário o assassinato de dois policiais militares do Paraná por um adolescente e voltou a cobrar a aprovação da PEC que reduz a maioridade penal. A criminalidade na adolescência cresce de forma avassaladora e o Congresso tem que estar atento para esta realidade social. Na sessão plenária, o senador propôs urgência e conseguiu garantir a aprovação de mais um empréstimo para o Paraná e anunciou que está se licenciando do Senado sem remuneração para se dedicar à campanha. O suplente, Wilson Matos, ficará encarregado de representar o Estado e ajudar o PSDB nas votações. E virá apresentar os seus projetos, trazer a sua notável contribuição de educador, contribuindo, portanto, de forma extraordinária para que o Senado Federal possa cumprir o seu dever no plano positivo num setor essencial para a construção da nação que todos nós desejamos.